Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Money Crash Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Sinuca Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Estou indo fazer uma visita lá na casa da Flash Girl Afinal, tem muito tempo que eu não vou lá na casa dela Afinal, eu sou o Flash, né? E o Flash tem várias coisas pra fazer no dia dele E salvar várias pessoas E olha só, parece que a Flash Girl já tá ali fora O que ela tá fazendo? É o Flash ali? Oi, o Flash Girl, o que você tá fazendo aqui fora? Eu tô arrumando as coisas pra gente ir lá E você esqueceu? Pra gente ir? E pra onde? Pra onde a gente vai, Flash? Você esqueceu? E eu acho que é... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Lutar contra o Flash Reverso Não, a gente vai pra praia E eu tenho um presente pra você Olha, toma O que é isso? Um anel? Pra quê? Pra que você tá me dando esse anel aqui? Nada É só um anelzinho mesmo Vamos, olha Eu já preparei meu carro Já preparei o guarda-sol A cadeira Você sabe pra que funciona esse anel? Uhum Pra quê? Pra gente ser namorado Não, 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 não Esse anel aqui É o anel que o doutor fez pra gente guardar nossas armaduras Então a sua armadura de verdade tá aqui, olha Caramba, é que eu achei esse anel perdido? E eu... Eu ia te dar de presente Não, ó Eu não sabia disso Agora você vem aqui atrás e entra na sua armadura Que aí você vai colocar ela no seu corpo Tá bom, aqui, né? Isso, isso E pronto, tá vendo? Agora sim você tá com a sua armadura com poder de Flash Girl Nossa Então era por isso que eu tava me sentindo meio estranha Obrigada, viu? Obrigada Ai, ai, tá bom Como assim estranho? Você tava sem velocidade? É, um pouco Agora você já tá tudo certo, né? Deixa eu ver É, você já tá rápido Então é por isso que você colocou esse quadriciclo aqui? A gente ia pra praia de quadriciclo? Foi Mas a gente pode ir nele Que eu já arrumei ele mesmo Olha, ele tá muito estranho Não, não Vamos correndo, né? Afinal, você já tá com a sua super velocidade Calma aí, ele não tá andando O quê? Como assim? Eu acredito que ele tá estragado Vamos, anda, anda O Flash, ele não tá andando, e agora? A gente vai ter que ir correndo mesmo É lógico, né? Afinal, eu acho que você tava arrumando ele porque Você tava sem a sua super velocidade Mas agora já tá tudo certo Não, não era por isso, não É porque eu queria ir de carro De quadriciclo, no caso Mas aí ele não quis funcionar Então deixa eu pegar aqui Minha guarda-sol Minha cadeirinha E vamos Vamos logo Porque eu quero muito ir pra praia Vamos Ai, ai, tá bom Então vamos lá, Flashgirl Me siga Vamos correndo para a praia Peraí A minha porta tá aberta Calma Eu tenho que ficar na minha casa, né? Senão o Flash Reverse vai vir aqui E vai bagunçar tudo Ai, é verdade, é verdade Então vamos lá Vem Me siga, Flashgirl Pois a gente vai chegar na praia Muito, muito rápido E olha Você acha que a gente consegue chegar lá Correndo em quanto tempo? Eu acho que a gente vai chegar lá em 30 segundos 30 segundos? Não, mas também não é tão perto assim A gente vai demorar um pouco mais a chegar Hum, então dois minutos Dois minutos É, eu acho que a gente consegue chegar lá em dois minutos E que tal a gente apostar uma corrida, Flashgirl? Tá bom Já tá valendo Não, não, não Que tá valendo nada Não, volta aqui Ai, eu não acredito Você tá roubando Tem que virar aí, ó Pro lado Subir na ponte Ah, você foi pro lado errado Ah, eu não acredito Volta aqui, volta aqui Eu vou ganhar Não, não Quem vai ganhar nada? Eu que vou ganhar Ah, você errou Qual era o local Flashgirl, se a gente passar aqui por cima Olha, por cima dessa parte da ponte Ai, será que é uma boa ideia E se a gente cair? Não, não E eu vou passar aqui do outro lado Eu tô passando super rápido Uau, caramba É uma descida, Flashgirl Cuidado Ai, socorro Vai cair daqui, hein Cuidado, cuidado Nossa, caramba Cuidado pra você não cair aí mesmo Olha, eu tô aqui na frente Ai, ai, nossa É muito rápido Pronto, agora desce Ai, ai Cuidado pra não parar lá embaixo Flashgirl Nossa, tá bom já, né Vamos descer aqui, normal Isso, vamos descer aqui Isso, vamos descer aqui Tá ficando maluco com essas ideias De ficar passando em cima da ponte Ah, mas foi divertido Teve pelo menos uma emoção Da nossa corrida que você perdeu Quase cair, isso sim Ah, foi porque você perdeu a corrida Isso sim Aí você tá inventando Perdi? Perdeu, olha Eu tô aqui na frente e vou ganhar Não, não Ai, eu caí, eu caí Eu caí Que caiu, o que é? Você tá em pé Ah, o que? Como assim? Por que que você caiu? Ai, eu vou ganhar Ei, bota aqui Bota aqui Quem vai ganhar aqui nada Eu que vou ganhar Olha só Vou passar de você Ai, ai Vou passar Nossa Nossa, a gente tá um do lado do outro Tá bem páreo Caramba Eu tô na frente ainda Flash Girl Eu vou ganhar de você Que que eu tô na frente? Eu tô na frente Eu maluquinho Não, não Eu que vou ganhar Nossa, você tá um pouco na frente Ai, ai Tá quase chegando Tá quase chegando na praia Nossa, eu tô ganhando Eu tô ganhando Não, quem tá ganhando que nada Ai, ai, pessoal O que vocês acham que vai ganhar? Agora tem que virar lá no final À esquerda Flash Girl E aí a gente vai chegar na praia Agora Virei Virei E agora eu tô na frente E agora eu vou ganhar Cadê você? Cadê você? Ai, já tô aqui Nossa, você tá roubando Eu passei super rápido e cheguei Foi trapace, hein? Claro que não O Flash foi o ganhador E olha só Cheguei primeiro aqui na praia Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Né? Você esqueceu disso, né Flash Girl? Ai, para de ser vovinho Para, para Ai, ai, tá bom Viu? Olha, agora Que tal a gente aproveitar Essa super praia? Que tal você entrar água? Eu vou pular na água Você que caiu na água Eu dei um super pulo também Nossa, mas A água tá um pouco gelada Não tá, Flash Girl? Eu achei um pouco gelada também Acho que eu vou sair Vou pegar um sol Nossa, eu esqueci de botar a minha cadeira no lugar E a minha O meu guarda-sol, né? É verdade Você tem que colocar aí Isso, coloca logo aí Isso, muito bem Muito bem Agora eu vou sentar E vou tomar um sol Porque tá um calor danado Mas a água tá fria, né? Então Ai, ai Eu vou ficar aqui um pouquinho Ô Flash Girl Olha o que eu fiz Nossa, você fez um castelinho de areia Ai, eu posso te ajudar? Ajudar? Não Você não sabe fazer castelo de areia É só eu que sei fazer Não Eu sei sim, ó É só a gente pegar e fazer assim, ó Ei Ei Você quebrou ele Não, ó Eu só peguei ele Ai, ai Não, olha Vamos andar um pouco na praia E vamos ver Se a gente vê algum amigo nosso Vai que Deixa eu ver Deixa eu pensar Quem pode estar aqui A Super Girl Será que a Super Girl Veio pra praia hoje? Hum, será? Seria bom se ela estivesse aqui, né? Pelo menos eu ia ter uma amiga pra conversar É, e o Super Girl também, né? Se ele estivesse aqui ia ser legal Ai, ai Eu acho que eles não estão por aqui não, ó A praia tá bem fechada Olha aqui, olha aqui, Flash Girl Olha quem tá ali A Super Girl A Super Girl O que que aconteceu? Vocês terminaram? Vocês não são mais namorados? Olha isso, Flash Girl Eles terminaram Nossa, o que que é isso? Que triste, amiga Por quê? Porque ele tava sendo chato com você Ai, queria ser o mais forte O mais rápido Ai, parece até alguém que eu conheço Que, que, que 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 você conhece que é desse jeito? Você, né, Flash? Eu não Que acabou de falar ali que é o homem mais rápido, né? O mais forte Mas eu sou o mais rápido de todos Eu sou sim Ai, não Você não é não Você é o mais devagarzinho de todos Não, 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 não E olha Ai, ai O Flash Girl Você viu que a Super Girl Trouxe esse barco aqui, olha Será que é dela? Nossa, eu acho que deve ser Ô, amiga Você deixa eu dar uma volta Eu nunca andei de barco assim O que? Você vai dar uma volta? Depois sou eu, hein? Tá, eu vou primeiro Porque eu sou a mais rápida Como é que funciona? É, mais rápida é coisa nenhuma, viu? Pera, pera Cuidado aí, ó Cuidado 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 Que isso? Ai, caramba Olha isso Ô, Super Girl Olha, ela tá andando no seu barco, tá vendo? É que eu sou muito rápida É, rápida é coisa nenhuma Ai, ai Ô, Super Girl O que tá acontecendo? Por que que você terminou o seu namoro com o Super B? O que? Porque ele tava muito chato Ih, amigos Olha, eu tô andando E você quer um cara legal assim Igual eu? Ai, eu sei que eu sou legal E o que? E já que... Que a... Que a... Que a Flash Girl tá aqui E você quer me beijar? Não, peraí Ei, amigos O que que é isso aí? Vocês dois O que que vocês estão fazendo? Nossa, você está maluco O que? Não estão fazendo nada O que que aconteceu? O que que eu... O que aconteceu? Eu que pergunto, né? O que que tá acontecendo aqui? Nada Eu não vi nada Ai, você, sua maluca O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Que amiga você é, hein? Ela tá voando Olha isso Ai, eu esqueci que ela voou Nossa, que raiva Mas o... O que? Ela não... Você não tá nem aí? Você vai me beijar assim mesmo? O que? Para! O que que é isso? Para, para, para Vocês estão brigando Não, peraí Por que que vocês estão brigando? Não vai ter que fugir, sua danadinha Volta aqui, volta aqui Por que que você tá batendo nela? Porque ela tava te beijando E você deixou Vem aqui que eu vou te dar uns tapas também Volta, volta Não, 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 mas pera Pera, pera Deixa eu te explicar o que aconteceu Ela... Não, você não tem que explicar nada Vem aqui, vem aqui Peraí, peraí, Flash Girl Olha, deixa eu te explicar Ela tava me beijando Porque ela terminou o namoro Com o Super B E aí ela tá triste Ela tem o namorado dela E ela tem o meu Que é você Não, mas ela não tem mais namorado Não, peraí Volta aqui Toma, toma, toma E aí, para com isso Flash Girl Ai, nossa, que bagunça Que que você tá fazendo? Eu tô me defendendo Dessa maluca aqui, ó Olha só Ela fica beijando O namorado das amigas Sua falsa Não, não, pera É porque ela não tem mais namorado Você lembrou disso? E daí? Deixa ela ser namorado Ela vai pegar o meu namorado? É porque você é amiga dela, né? Olha, ela tá se escondendo Mas eu já te achei Só não E aí, peraí Para com isso Para com isso Flash Girl Para de encrenca Vem cá